O que é isso? Pessoal, essa é a chegada do capitão lá em Ribeirão Preto. Logo, logo, daqui a pouquinho, ele está chegando lá em Barredos, onde vai ser ali homenageado com o título de cidadão honorário de Barredos. Mais ou menos 20 horas da noite. Fica ligadinho aqui que vai ter tudo em Ribeirão para você. Deus abençoe, compartilhe, comenta. E olha só como é que o homem é muito bem recebido nos gastos do povo aí. Obrigado. 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 Muitos! 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 Muitos!